olá pessoal obra concluída é só uma parte né é como eu queria mostrar pra vocês muita gente pediu para mostrar eu já fiz a cobertura mostrar pra vocês aqui até já encostei as plantas olha aqui a cobertura que eu estava fazendo aí pessoal primeira parte prontas lá embaixo ainda falta fazer muita coisa aí depois embaixo mostra pra vocês em outro em outro vídeo aproveitar mostrar mostrar algumas plantas novas plantas aqui na laje e esse foi o resultado pessoal fez um muro fiz aquela mulher tinha depois subi mais três pereira de tijolo aqui ó pra cá proteção melhor para as plantas esse lado daqui eu fiz com tijolo deitado que vai ficar um espaço aqui em cima é 20 com mais um emboço para chegar uns 30 centímetros e aqui em cima vou pretendo botar um vaso de bonsai ok meus amigos esse lado de cabo essa hora ainda não fiz que minhas plantas tava toda aqui ó minha planta tava todo esse lado aqui aí tá tudo tumultuado né aí a próxima vai ser fazer esse muro aqui esse lado aqui e derrubar esse pé de jaca infelizmente esse pé de jaca vou ter que cortar ele eu não gosto de destruir a natureza não mas esse pé de jaca tem uma história pessoal eu viajei para a bahia visar a família da minha esposa aquela de lá e lá tinha um pé de jaca mole muito boa já com a manteiga eu subi de pé de jaca comi muita jaca lá né e quando eu vim para o rio fui de carro quando eu vim eu trouxe uma jaca no carro cheguei aqui eu comi a jaca e aproveitei para ter os caroços né nem morava aqui ainda morava no rio do janeiro aí eu plantei um vaso em cima da laje lá é aí quando eu vim para aqui né comprei o terreno aqui aí trouxe para cá tem mais ou menos cinco tem mais dez anos pé de jaca já bodeu várias cargas pessoal mas detalhe a jaca na bahia era 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 uma delícia era derretir na boca sabe aquela jaca manteiga deliciosa docinha só que essa aqui não é igual ela é uma parte dura e uma parte mole sabe é docinho também mas não não veio não trouxe a essência da bahia falei caramba eu tô muito triste com ele aí eu já ia cortar agora dessa vez né mas começou a brotar de novo várias jaquinhas já pessoal olha só eu tive pena vou deixar deixar vim mais dessa carga olha só mas o botinho começou a flora agora né tá vindo com bastante jaquinha então eu vou deixar no final do ano eu vou cortar aqui daqui até porque eu vou pretendo construir mais pra lá e essa laje pretendo levar pra lá viram e é isso aí e eu aproveitar mostrar novas novas plantas aqui na laje eu trouxe aqui para cima mais uma jabuticaba aqui em cima não tinha e olha aí eu comentar e e essas são algumas acerola acho que eu tenho aqui em cima esse capim limão aqui eu tenho um galhinho aqui pessoal sabe que é um galhinho assim ó gosto daqui que eu tô pegando enfiei aqui dentro desse vaso aqui ó nesse pé de acerola eu até vou até podar ele aqui essa acerola para fazer um bonsai dele ok depois eu mostro para vocês quando for fazer isso eu filme para vocês é aí ela como chegou como está aqui como aqui fica perto de cada e aí a mulher sobra que pega a folha para fazer chá eu deixei aí então vamos lá mostrar agora as outras para vocês essa foi que veio para cá que não estava aqui sei que já estava essa minha alói estava aqui em cima já e essa jabuticaba não estava aqui também veio aqui para cima também já está com fruto e está estourando de florzinha e essa é uma goiabeira e aqui vamos no corredor da esquerda é cana na laje pessoal só eu ganhei uma muda dessa cana eu não tinha essa a cana eu tenho lá no terreno tem uma cana caiam caiam não acho que se o nome é cana molezinha que estrago não sei lá como se diz aí o amigo me deu uma cana dessa roxinha gostei docinha mole né aí botei aqui um pedacinho aí criou dois dois brotos como estão aqui um dia tem cana para chupar aqui na laje e agora pessoal veja aqui lindeza esse pé de primeiro aqui embaixo do hortelã junto com o pé de goiaba goiaba não aranha so carambola olha essa carambola pessoal pezinho pequenininho olha que coisa linda aqui ó começou a frutificar muito feliz feliz porque ela começou a flor a olha só como tá de bruto é só coisa linda olha só não sei se dá para visualizar contra a luz aqui só solta se pondo e aí é só é muito feliz com esse pé de goiaba pensei que ia demorar para te ficar mas tá aqui bem a pontinha para você conseguir como tá aqui ó olha tantos frutos pessoal olha só que coisa linda a natureza realmente é inexplicável é muito bonito tudo que deus me deixou e é maravilhoso então falei em goiaba essa é a goiabeira e olha o tamanho dela e o adobei ela essa aqui é uma goiaba talhandesa pessoal daquela grande espero que ela comece a fortificar esse ano também é só como está já tá com mais de dois metros e normalmente eu podo baixo como foi a muda que eu adquiri na no horto é eu tive eu não quis podar né porque teve também é uma qualidade que não não é daqui então eu deixei ela crescer poder só que em cima só uma vez ela é essa focação aqui ó ela foi podada aí ela mas já veio podada né pessoal aí ela criou esses galhos novos olha só já está comigo há oito meses bom então esperando a hora dela me dar a graça com a sua frutificação e aqui um pé limão galego aqui é meu pé de pitanga tangueira tangueira já deu muito breve vai começar a fortificar de novo passando aqui para a esquerda esse aqui também é outro pé de manga pessoal é isso aqui eu vou deixar olha só que lindeza eu ia cortar esses galhos também vou ter que morar aqui essa frente aqui ó e eu tive pena de cortar começou a florar também a época da floração da manga isso aqui é um pé de manga palma tá com dois anos uns três anos que eu plantei lá embaixo tá vindo lá de baixo né pessoal é tá na terra então começou só um minuto começou a frutificar então chegou visita pessoal eu tenho que ir lá atender mas vou terminar o filme aqui rapidinho é é como eu ia mostrar aqui ó o pé de pinho olha só só vingou uma tá enorme e aqui o pé de nome e aí chegou visita lá e os cachorros agora começou a latir tá tão tranquilo e aqui pessoal coisa linda só é de fio e olha que lindeza também eu ia até fazer uma muda desse pé de figo mas começou a brotar começou a sair esses gachinhos vou deixar madurar aí depois que eu tirar ele vou rodar ele fazer várias muda então eu vou deixar aqui os cachorros deles tem mais um e aí olha aqui em cima aqui linda e aí e aqui é a minha laranja aqui can já deu muita pincan é soluciloe só que é picante como um cachorro e tudo pega só 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 botar na boca que a docinha Amarga não Aqui tem um Um cachotinho Uma cachinha com umas mudas Umas plantinhas aqui que eu fiz muda Os pés de tomate Aqui tem a minha cebolinha Cebolinha aqui na caixa de feira Olha só Como está bonita a minha cebola Aqui tem Minha cúrcuma A safrão da terra né pessoal Aqui em cima na laje Fica aqui nas caixas Tem muitos lá embaixo Já mostrei para vocês lá embaixo Aqui em cima na laje Aqui tem umas mudas de aloe vera Essas daqui eu fiz hoje Gaiu as mudas Fiz aqui um canteirozinho Com umas 15 mudinhas aí Deixar elas desenvolver aí Depois eu passo para os vasos Aqui são as Algumas aloe Ok Ali também tem uma calanchoe Tem mais cebolinha ali Junto com a Coisa de goiaba Aqui tem outras aloe E isso aí pessoal Olha só também aqui Um pés de tomate Está miudinho aqui Nasceu junto com um pés de maçã Aqui eu deixei Aí só para ver elas Cotificarem Eu acho lindo Então pessoal Gostaram do vídeo Se gostou curte aí Comenta Deixe seu comentário Que é muito importante Eu gosto muito De ouvir e ver Os comentários de vocês E responder A cada um de vocês Ok Peço que Curte aí Você que está aqui Pela primeira vez Seja bem-vindo Se inscreva no canal Venha fazer parte Dessa família Do cantinho das plantas Ok Muito obrigado A todos vocês Muita paz Muita luz E até o próximo vídeo Muita luz Muita luz Muita luz Muita luz